Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Chegando aqui com o nosso solfejo 47, hein? Quem diria, uma série que começou pequenininha com o ebook 5 solfejos para praticar, agora já está com a versão 45 solfejos para praticar, e assim que eu chegar no número 50, né, solfejo 50, vai sair a versão 50 solfejos para praticar. Mas enquanto isso, vamos trabalhar aqui esse nosso solfejo 47. Ele continua aqui na tonalidade de si bemol maior, certo? E a gente continua aqui no compasso 4x4. Lembra, está em si bemol maior, tem portanto dois bemóis aqui na armadura, si bemol e mi bemol, e a harmonia está aqui toda escrita dentro da tonalidade de si bemol maior. Beleza? Então vamos lá. Primeira vez eu só vou tocar e eu quero que você tente cantar. Lembra que a gente está trabalhando essa ideia das semicolcheias. Então a gente tem um grupo de quatro semicolcheias, a gente tem grupos de duas semicolcheias com uma colcheia, e a gente tem grupos de colcheia com duas semicolcheias. Então está bem interessante isso aqui. Vamos lá. E eu, claro, vou fazer bem lento, bem lento, porque é importante para a gente conseguir solfejar isso aqui numa boa. E não é fácil, tá? Tem bastante salto aqui, o pessoal estava falando, bota salto. Estou botando salto. Então vamos lá. Beleza? Bem lento aqui primeiro. Afina. Voz feminina começa daqui, certo? Que é o si bemol. Voz masculina vai cantar uma oitava abaixo, começa desse si bemol aqui. Vamos ver? Então vamos lá. Primeira vez só eu tocando aqui para você cantar. Vamos lá. Um e dois e três e quatro e... E aí E aí E aí E aí Muito legal, né? Muito legal. E repara o seguinte, ajuda muito na hora da divisão rítmica se a gente já na nossa contagem, a gente estiver pensando na subdivisão, que no nosso caso aqui, com as semicolcheias, a gente vai pensar na subdivisão quaternária. Portanto, eu conto. Um, dois, três, quatro. E aí já fica fácil, tá? Tá bem lento, mas a gente já tem que pensar na subdivisão. Vamos lá? Eu agora vou cantar aqui. Primeiro eu vou cantar usando o nome da nota. Certo? E aí depois eu coloco os graus. Vamos aqui. E eu vou tentar ir correndo o mouse aqui também, à medida que eu vou cantando. Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Se, Ré, Sol, Fá, Sol, Lá, Lá, Fá, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Dó, Ré. Se, Ré, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Fá, Ré, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Mi, Ré, Si. Muito legal, né? Muito legal. E agora eu vou fazer uma vez aqui, cantando os graus. Lembra, como a gente está na tonalidade de Si bemol maior, o Si bemol é o nosso primeiro grau. Então, o que acontece? Quando a gente constrói aquela sonoridade da escala maior, basta que a gente pegue a referência. E a nossa referência, que é o primeiro grau, é esse cara aqui. O restante é prática. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer agora também, cantando os graus. Vamos nessa. Vamos lá. Um, e, dois, e, três, e, quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 5, 3, 6, 7, 7, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 6, 5, 6, 7, 1, 7, 5, 3, 5, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 3, 1. Beleza, né? Beleza. Muito legal. Maravilha. E é isso. Então, o que é que eu quero pedir a você agora? Deixa o like aí no nosso vídeo. Se inscreve no canal, se você não está inscrito ainda. Baixa o e-book aqui na descrição do vídeo. Eu tenho o e-book completo, tá? Com todas as melodias e todas as videoaulas. Cada link para cada videoaula está super arrumado. Beleza? E ajuda a divulgar. Então, se você gosta desse conteúdo, compartilha. Compartilha o link do vídeo. Compartilha o e-book. Compartilha aí para ajudar o canal a crescer. Esse canal existe desde 2010. Tem muita gente que só está conhecendo agora. E está bem interessante isso. Beleza? E nessa última vez aqui, agora eu somente vou tocar para que você possa cantar. E claro, se não está conseguindo cantar ainda, volta um pouquinho o vídeo. Canta junto comigo. Canta junto com a melodia. E sai cantando. Porque aí você vai conseguir, com certeza. Beleza? Vamos lá. Então, a última vez aqui agora. Aqui. Vamos nessa. Contando aqui. Bem lento, hein? Um. Dois. Três. Qua. Tchau. Qua. Tchau. Tchau. Muito bonito, muito legal. Espero que você esteja conseguindo cantar essas melodias todas aí. Deixa o comentário aí pra gente, tá? No link da descrição também tem aqui o link pra esse Solfejo 47. Então se você quiser baixar essa partitura e imprimir ela sozinho, também tem aí. Beleza? Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Vamos nessa!